Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera se tem vídeo, sabe o que quer dizer? PSN de junho, é isso aí, PSN de junho Olha só, já vou falar aqui, são rumores, tá bom? Rumores, mas estão... a galera tá empolgada porque é mês de férias, precisa da quarentena, né? Mas é mês de férias e há... E tem alguma... vou ler aqui pra vocês que tem muitas coisas interessantes que podem realmente se concretizar Não temos como garantir, mas de repente vai que rola, né? É o seguinte, olha, é o seguinte Segundo fonte do Reddit, como sempre o Reddit ali causando, causando na internet, né? Segundo fonte do Reddit, talvez teremos Watch Dogs 2 da Ubisoft, olha que maneiro E teremos Jurassic World Evolution da Frontier Será? Parece que sim, o Watch Dogs 2 é uma jogada... parece que é uma jogada da Ubisoft, se realmente rolar, né? Porque daqui a pouco vai sair o Watch Dogs Legend, aí vai ser show O Watch Dogs Legend vai sair breve, nos próximos meses E pode ser uma jogada já pra... sabe o que é, né? Os players já irem se acostumando, relembrando, rolar um revival aí Estão dizendo Mas... mas... Aí já não é... não tem nenhuma fonte É uma especulação Especulação é o seguinte, que talvez a PSN Subsidiada talvez pela Rockstar Fosse liberar GTA V gratuito Caraca, já pensou? GTA V grátis no mês de junho pra galera? Caracido! Seria sensacional! Como é que ele já comprou, não comprou E aí, de quem não tem, a chance é agora Bom, é isso que tá rolando aí de rumores pra PSN de junho Cara, e realmente tá... Dois... vai ser revelado breve, ó Hoje é dia 25 Talvez já é 27, 26, 27, 28 já seja revelado quais são Mas por enquanto fica aqui os rumores Vamos aguardar, está muito próximo Galera, vamos aguardar, hein? Parece que vai ser épico esse junho aqui Bom, pode ser que não seja, né? Vai que vem um GOT Simulator de novo, né? Simulador de cabra, sei lá Mas é isso aí, gostou desse vídeo? Já ficou com uma boa esperança aí pra PSN de junho? Eu fiquei, eu fiquei, tô animado Tomara que seja o Watch Dogs 2 Tomara, tô feliz Se for GTA 5, também vou ficar feliz Eu já tenho, mas vou ficar feliz também pela galera Então é isso aí, galera Se inscreva no canal Não esquece de deixar seu like Não esquece de me seguir no Instagram, galera Tô postando muitas coisas lá Muitas, mais ou menos, né? Algumas coisas lá no Instagram Não esquece de me seguir, dar o like Compartilha com os amigos, falou? Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Fui